E aí, beleza, minha gente de todo o Brasil, já cá temos que já cá cheguemos, programa Luiz Alberto na JKFM, é eu e o Chimbica, juntinho que nem caroço de piqui, até 7 horas da manhã com muita moda bonita, e vocês vai ligando pra nós no zap zap, 992 20017, deixa o seu áudio ou o seu texto, nós atende e lê também, certinho? Pau da Vé, Chimbica, é só madão, 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 adeus! Obrigado meu estado, eu te amo, sei igual, sinto bem por ser, vai é não. Não nego meu natural, sou do norte de Goiás, a minha terra natal, das margens do Maraguaiá, ilha do Bananal. Tem uma velha canoa, pra minha navegação, nas águas daquele frio, aumenta minha paixão, eu vejo um índio moreno, pra minha cenoura mão, com linda canga de pena, mas pena é meu coração. Contemplando a tardezinha, meu remo não atrapalha, vejo um lindo garajão, Só cio nas brancas praias, aquele rosto trigueiro, onde a beleza desmaia, meu nome ele fala bem, canoeira do Araguaiá. E aí, belez! Beleza, minha gente!